Olá pessoal, sejam bem-vindos! Eu sou a Bia Mello e você está no Empreenda com a Bia, juntamente com a Cacau Foods. Eu estou aqui representando a Cacau Foods e trazendo conhecimento de empreendedorismo para você. Então eu vou explicar um pouco sobre esse projeto, é uma minissérie onde você vai pegar essas aulas de empreendedorismo. Por que nós trouxemos essa aula? Porque nós queremos que você realmente entenda que só fazer o produto, o doce, o bolo, o pão, às vezes não é suficiente. Então você precisa de uma base um pouco melhor, mais encorpada, para que você possa se estabelecer no mercado e consiga continuar. Então eu vou falar um pouquinho, fazer uma introdução para você entender. Vamos lá, agora, muito provável você percebeu, né, que nós passamos por um processo difícil de pandemia, onde muitas empresas que já estavam abertas, fecharam suas portas, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas estão buscando segunda renda, porque começou a trabalhar meio período, né. Então o cenário mundial mudou e a gente também tem que mudar com isso. Então o que a pandemia trouxe de bom e de ruim? A primeira coisa que ela trouxe de bom é que nós se descobrimos, né, como empreendedores. O empreendedorismo aumentou muito. E eu vou dizer, às vezes, a maioria das vezes, esses últimos anos aí, um ano e meio, mais ou menos, que nós estamos passando por isso, aumentou por quê? Porque nós não havíamos passado por uma situação como essa, mundialmente falando, e agora nós nos encontramos sem emprego, com as portas de muitos lugares fechado, e nós tivemos que se virar. Então, muitas pessoas que entrou nesse período, ela não estava preparada. E outras pessoas que já estavam no mercado encontram essa barreira, esse confronto, que é pessoas que estavam se preparando com pessoas despreparadas. E aí pessoas despreparadas vendem cada vez mais barato, não valorizam o seu produto, e pessoas que estavam se preparando encontram um cenário aonde ela tem que brigar pra vender. Então, pensando nisso, eu quero trazer esse cenário de empreendedorismo pra você. Porque é totalmente possível você empreender da onde você está, na sua casa, com o que você tem. Mas você precisa de alguns passos, e é exatamente isso que eu vim fazer aqui. Eu vim trazer nove passos, tá, pra que você possa empreender aí da sua casa, começar o seu negócio. E se você já tem um negócio, você bombar de vender e realmente se sentir empreendedor. Então, vamos lá, gente. Empreendedor é ter um CNPJ? E aí, né? A maioria das vezes, quando a gente fala sobre empreendedor, parece que eu tive que fazer um curso, uma faculdade, ou sou obrigada a ter um CNPJ. E eu vou falar pra vocês, CNPJ faz parte. Mas talvez pra você que esteja começando, ou pra você que já vende, mas que ainda não está lucrando muito, CNPJ não é o principal requisito. Então, por esse motivo, eu trouxe nove passos. Dentro desses nove passos, você vai entender sobre tudo que você precisa ter e aprender pra que você seja um empreendedor ou uma empreendedora de sucesso, tá? Então, nós vamos começar com o passo 1. O passo 1 é valide a sua ideia. O que é validar a ideia, né? É a gente realmente testar. Quando a gente fala em empreender, vai vir muitas ideias na nossa cabeça. Principalmente, nós vamos pegar coisas do mercado, né? Nós vamos ser influenciados. Às vezes, você vai olhar e falar, olha, eu acho que vender roupa dá mais dinheiro do que vender bolo. Aí você olha uma pessoa que abriu uma loja de bolo e você fala, nossa, quem está vendendo bolo caseiro está bombando. Aí a outra inventa uma loja de brownie e você fala, nossa, o que está dando agora é brownie. E você fica perdida no meio dessa situação toda. Então, a primeira coisa, valide a sua ideia. Como que você vai validar a sua ideia? Você precisa entender quem você é, se você gosta realmente de estar aí fazendo o que você está fazendo. Além disso, como que você se vê daqui dois ou três anos, no máximo cinco anos? Você consegue se enxergar em cinco anos fazendo a mesma coisa? Porque se for uma coisa só momentânea, tá? É um escape, você vai ter um recurso ali. Quando surgir uma coisa boa, você sai, você vai largar isso e vai viver de outra coisa. Agora, se você quer empreender de fato, você vai descobrir essa paixão. Mas como que eu faço para tirar da minha cabeça, externar isso e realizar, né? Isso que é importante. Então, vamos lá. Um bom empreendedor tem papel e caneta na mão. Então, anote todas as suas ideias. Sejam elas boas e ruins. Então, você vai separar uma coluna de um lado, outra coluna de outro. E você vai escrever assim, pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos é aquele, ah, eu posso acordar mais tarde, eu posso fazer o meu horário, eu posso trabalhar em casa com os meus filhos, eu não vou ter que bater cartão, né? Eu vou poder viajar. Então, muitos pontos positivos você vai colocar nessa coluna. Façam esse exercício, tá? E na coluna dos pontos negativos? Eu não vou ter salário fixo, eu não vou ter convênio médico, eu vou ter que trabalhar em casa, porque do mesmo lado que é bom trabalhar em casa, será que eu consigo trabalhar em casa, né? Será que eu não vou me perder ali no tempo? Será que eu não vou me enrolar nas tarefas dos afazeres de casa, juntamente com o empreender, com filhos pela casa? Então, do mesmo lado que tem coisas boas, tem coisas ruins. Você vai pontuar. Por que isso? Porque você precisa ter essa mentalidade de dizer assim, calma aí. Todo negócio tem a parte boa e ruim. Quando você vem consciente de que existem pontos negativos no negócio, que vai ter cliente que talvez reclame do preço, que você vai ter que ter jogo de cintura, que você vai ter que ter bons fornecedores. Quando você consegue identificar isso, fica muito mais fácil de você ter uma amplitude, uma visão, assim, raio-x mesmo de um negócio, e saber, peraí, eu vou enfrentar, mas esse é o meu sonho. Então, agora que você vai ter essa lista, você vai conseguir decidir aí, né? Olha, será que isso realmente é bom? Por que? Você precisa estar buscando todas as informações, dar uma pesquisada no Google, dar uma pesquisada no seu bairro, quantas confeitarias já tem no seu bairro, quanto que essa galera, o que eles estão no mercado, quanto tempo eles estão no mercado, se realmente essa é a vida que você quer ter, se você vai trabalhar de final de semana, e tudo isso, tá? Quando você listar, você vai ter muito mais clareza. E é isso que eu quero trazer para a sua realidade. Então, o primeiro passo é validar o seu negócio, ou seja, tirar da sua cabeça e colocar no papel. Quando a gente externa isso, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla do que a gente quer fazer e se esse negócio pode dar certo ou não. A gente costuma sonhar, né? Eu vou abrir uma empresa, eu vou ganhar dinheiro, vai ser fácil vender. Então, quando eu coloco as duas colunas, tá? Das verdades aí, de coisas boas e ruins, eu consigo ter essa mentalidade. Então, o top 1 é validar o seu negócio, tirar da sua mente e trazer para o papel, para você conseguir enxergar quais são os pontos positivos e negativos. Agora, nós vamos para o 2. Tópico 2, comece devagar. Por que começar devagar, Bi? Eu preciso de dinheiro, eu quero movimentar. Calma aí, vamos iniciar. No top 1, eu falei que você tem que validar, ver o que é positivo e negativo, beleza? No 2, começar devagar, por quê? Agora que eu já descobri o que eu quero, vamos pensar. Eu quero ter uma confeitaria, né? É o sonho de muita gente, ter um bistrô, uma confeitaria, cafeteria. Tá bom, quero ter uma confeitaria. O que eu preciso para ter uma confeitaria? Como é que eu, qual o primeiro passo que eu vou ter? Eu vou sair me endividando, pegando empréstimo no banco? Não, eu vou começar com o que eu tenho. O que é começar com o que eu tenho? É olhar qual é a minha possibilidade hoje. Talvez a sua possibilidade hoje seja iniciar fazendo brigadeiros. Aí você vai fazer um brigadeiro gourmet, brigadeiro saborizado, um brigadeiro, gente, lindo, festivo mesmo, utilizando os produtos da Cacau Foods, que vai te ajudar nisso. Então você vai começando aos poucos, e aí você vai sentindo o mercado. Porque um erro muito grande é eu pensar, eu quero fazer bolo, aí eu saio comprando um monte de formas, invisto numa batedeira planetária, aí eu tenho que comprar um monte de bicos, cada bico em torno de 10 reais cada, né? E aí eu olho tudo aquilo e aquilo me paralisa. Por quê? Eu não vou ter cliente para isso ainda. Então eu tenho que começar aos poucos. Então, se eu quero ter uma confeitaria, o que vai vender nessa confeitaria? Ah, minha confeitaria não pode faltar brigadeiro. Comecei pelo brigadeiro. Ah, eu penso também em vender brownie. Depois eu vou lá e faço os brownies. Ah, mas eu também acho que bolo caseirinho vai vender. Aí eu posso começar com bolo caseirinho, para depois eu introduzir realmente o que eu quero. E assim eu vou sentindo o mercado, as pessoas vão me conhecendo, eu vou testando as receitas, eu vou me sentindo mais segura. E ali vai começar a pingar um dinheirinho. Por quê? Porque eu vou começar a vender para os conhecidos, para os amigos na igreja, vou começar a vender na comunidade, vou começar a vender, gente, no prédio onde eu moro. E aí as pessoas vão começar a me conhecer. Quando eu começo a movimentar meu Instagram, minha rede social, todo mundo começou a ver que eu comecei a fazer os docinhos, as próprias pessoas vão entrar em contato com você e falar, Olha, Bia, mas você faz um bolo assim? E talvez hoje eu só estava fazendo um bolo de pote. Mas a pessoa falou, você não faz um bolo assim? Ah, é só um bolinho para eu fazer ali no chá de bebê, no mês-versário, um bolinho para cantar parabéns em casa. E aí você se arrisca a fazer. E isso é muito legal. Por quê? Porque agora você já vai ter uma vivência. Você vai saber já a textura do brigadeiro, você vai saber já a base de algumas receitas, você vai estar antenado, buscando isso. Então comece com o que você tem, comece devagar. Às vezes a gente quer atropelar, quer já ter o sonho e tirar da nossa cabeça esse processo. Eu vou dizer uma coisa, sou professora e mentora de muitos alunos. Tanto de confeitaria, quanto de lanchonete, pizzaria, tudo aí voltado para a comida. Eu sou mentora e professora dessa galera. E o que eu vejo de pessoas que fecham as portas antes ali dos seis meses, um ano é muito normal. Por quê? Porque a pessoa coloca todo o sonho dela na frente da realidade. E a realidade é que enquanto eu começar com o que eu tenho, fazendo o bem feito, eu ganho espaço, eu ganho segurança, porque eu preciso ter essa segurança para me posicionar como profissional no mercado. E aí as pessoas vão começar a me conhecer. E elas começando a me conhecer, gente, o primeiro marketing que será feito na sua empresa é o boca a boca. As pessoas vão começar a falar o seu nome. Olha, eu comprei o bolo da Bia, o brigadeiro da Bia foi o mais gostoso. E aí você já está vendendo para os amigos, conhecido. Na sua rua as pessoas começaram a ver que você está movimentando e as pessoas vão começar a comprar de você. Esses serão sempre os seus primeiros clientes. Quer dizer que os seus amigos e família sempre vai ser seu cliente? Não. A gente vai projetar a nossa empresa para que ela cresça e que a gente não viva na dependência de pessoas conhecidas. Mas essa galera é quem é que vai comprar, é quem vai falar o seu nome e talvez você encontre uma barreira aí. Mas tenha na sua mente, a sua empresa está sendo estabelecida, está sendo montada, você está montando aqui a empresa para que essa empresa vá encontrar clientes que queiram comprar, clientes que realmente desejam e que precisam do seu trabalho, do seu produto. Então, gente, não projete a expectativa, tá? Sempre na família, porque a família é galera de casa, né? Às vezes essa pessoa não vai te ver como uma expert, não vai te ver, não vai te dar esse reconhecimento, tá? Eu tenho muitos alunos que acabam ficando muito tristes por conta disso. E eu vou dizer para você, tá? Não liga, isso é totalmente normal, siga em frente, mas siga devagar, comece devagar, gente. Outra coisa que é importante no comece devagar, já começa devagar, mas com rede social, né? Eu vou falar mais para frente, um dos tópicos é rede social, mas eu quero mostrar para vocês aqui a importância que agora eu falei na minha rede social, no meu Facebook, no meu WhatsApp, no meu status, no meu Instagram, que agora eu sou a Bia da Confeitaria. E as pessoas vão começar a me conhecer. Então é legal você escolher um nome bem atrativo e que você realmente comece a testar. Faça sua pergunta, mostre quando você for no mercado, né? Eu vou mostrar o passo a passo para vocês de como realmente fazer isso. Aqui nós vamos ver esses dois tópicos agora, tá? E eu vou explicar para você como que nós vamos ver os próximos. Eu separei no primeiro e segundo, terceiro e quarto, quinto e sexto e nós vamos fazer os últimos, tá bom? Que será três. Por que isso? Porque se eu trouxer muito conteúdo para você, você vai dar um nó na sua cabeça e você não vai conseguir tirar nada do papel. Então saindo dessa aula hoje, o importante é que você faça uma coluna, tá? Dos prós e contras, dos benefícios, das coisas não tão boas assim, do seu negócio. Provavelmente, se você está aqui, você já começou ou você está engatinhando para começar, já tem uma ideia, já quer validar essa ideia. Se você já começou, talvez você não tenha essa mentalidade de ver que tem coisas ruins, que vai chegar até você, que tem coisas que você vai ter que superar, que você vai ter que se reinventar, né? Então é importante você colocar isso. Ainda que você já tenha começado a tua empresa, que você já tenha um nome no mercado, que você já tem milhares de seguidores, é importante você fazer essa coluna. Por quê? Porque você vai fazer uma retrospectiva de coisas que você pode mudar, que você pode melhorar e de coisas que você pode aprimorar para que você possa atender o cliente, tá bom? O dois é começar devagar, exatamente. Segura, tá? Dá uma segurada no investimento. Por quê? Porque não é a forma bonita de bolo que vai fazer você vender mais o bolo. E sim, o que vai fazer você vender é ter um produto de qualidade, um produto sempre fresquinho, porque a gente está falando em artesanal aqui, né? Coisas caseiras, então eu tenho que bater nessa tecla. E também, gente, comprar bem. Por quê? Se a gente compra qualquer produto, a gente compra caro e a gente não lucra muito. Então, se você comprar mal, você também vai ter pouco lucro, daí você começa a desanimar. Então, quando eu começo bem, mesmo que devagar, eu consigo identificar isso. Eu vou comprar nos melhores fornecedores, eu vou encontrar a marca e aqui, já dando esse começar, você vai fazer o quê? Você vai testar uma receita. O que você precisa ter dentro dessa receita para que você seja reconhecido e que ninguém esqueça do seu produto? Testou? Todo mundo gostou? Está validado? Agora eu já posso vender? Ótimo! Primeira coisa, gente, você vai anotar todos os ingredientes que você está utilizando. Por exemplo, eu utilizo os chocolates da Cacau Foods. Então, eu tenho aqui 35%, 100%, 70% de chocolate. Então, cada um, eu sei para qual receita, como que esse chocolate vai saborizar a minha receita e o que ele vai me dar de benefício. Então, agora, qual é o exercício? Agora, eu já tenho um produto específico para o meu brigadeiro. O meu cliente comprou o meu brigadeiro com 70% de cacau, bem forte, bem chocolatudo e amou. Mas, porque eu fui no mercado e não encontrei a marca, porque eu fui no mercado e achei que estava um pouco mais caro, tinha uma marca um pouco mais barata, sabe o que eu faço? Eu trago aquele chocolatado. Aí eu falo, ah, vai dar o mesmo resultado. E não dá o mesmo resultado. Então, o que vai acontecer? Você diminuiu a qualidade. Você pode até ter aumentado a qualidade se você utilizar um produto superior ao que você começou. Mas você entende que o seu cliente comprou de você e gostou daquele produto daquela maneira? Então, por isso que é importante eu ir fazer o teste. Quando eu falo começar devagar, é isso. É você fazer a sua experiência, é você provar, você experimentar antes de você vender. Agora que eu já sei que o meu brigadeiro de 70% de cacau vai ficar maravilhoso, eu vou vender ele. Aí, eu vou fazer combinações diferentes, eu vou colocar uma apresentação diferente, eu vou colocar esse brigadeiro tanto para vender no centro, quanto para vender em uma quantidade menor, em uma caixa presenteável. Então, eu vou criando situações com esse mesmo produto que eu já escolhi. Mas a qualidade do produto, eu não posso negociar. Por quê? Você provavelmente, presta atenção, você provavelmente já passou por uma experiência assim. Você comprou uma Marmitex ou foi no restaurante, que você adorava aquela comida, você amava aquela pizza, você comprou a pizza e falou, nossa, essa pizza é a melhor que eu já comi. Você já pediu alguma coisa e que depois você pediu a segunda ou a terceira vez que você viu que não estava igual. Você falou, nossa, mas está diferente, mas está estranho. É isso que o cliente sente. E quando você mantém a padronização, isso é muito importante. Então, por isso que começar devagar é tão importante. Você vai padronizar. Você vai começar de uma maneira aonde outros confeiteiros ainda não têm esse feeling, sabe? Não têm essa percepção de entender que a padronização faz parte de uma empresa. Eu não posso comprar, gente, um chocolate da Cacau Foods aonde ele me entrega uma cor, uma textura boa e quando eu compro de novo não tem o mesmo resultado. Então, a qualidade é primordial. Comece pequeno, comece devagar, comece passo a passo, mas crie essa situação, essa experiência. E também, gente, a degustação ali faz parte do negócio, né? Você dá para as pessoas que você conhece, ali as suas primeiras receitas e testar isso, anotar o que eles estão dizendo, pedir o feedback. Olha, eu achei que está muito forte, eu achei que está muito doce. é muito importante. Eu tenho certeza que você vai arrasar com essa série e que você vai se sentir muito mais empreendedor depois que você fizer essa série, tá bom? Gente, eu quero que vocês coloquem nos seus comentários, que vocês me sigam nas redes sociais, que vocês vejam sempre as promoções que a Cacau Foods coloca lá para vocês com vários benefícios. Então, estou eu aqui, parceira da Cacau Foods, trazendo o melhor do empreendedorismo para você empreender aí na sua casa.